Põe teu carro, querendo, se não vai empurrar Agora a senha usada, mas teu carro vai custar Amor, tu explica, põe o carro, põe o carro Põe o carro, põe o carro E o ser do Goiano, tão até o bom do vale da garagem da vizinha Só que meu santo caro tem um único a mudar E o uso de um tempo e ganhar mais um ar A garagem que eu tenho, o que é que eu faço agora? Meu carro fica dentro, os corpos ficam fora A minha vizinha boa, da garagem eu vou cuidar Na porta mais do seu, tem um jeito a tomar A vontade da vizinha é coisa do outro mundo Quando não usam da frente, usa a garagem do futebol Quero ouvir, põe o carro, pinta 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 Legenda Adriana Zanotto